O Jornal da Manhã se apresenta, DT Tatu em seguida, 29, DT Tatu, Ricardo, 32, 33, Alujosa e Andemira Tudo certo, ele já autorizou o partido do UFAD, vai de acerva, João Paulo, do Ale, volante a ver o Jornal da Manhã E a recebe do Jornal da Manhã, agradece o presente, o trabalho é perfeito, vai na casa do Boi E na capa da cena, chama na mão, cliote, o Boi desacredo, brincar Mais uma na porta do povo, vai ver o sinal A gente vai dar a fim para a gente diretamente em Goiânia, Goiânia, o Márcio Capitão torcendo aí por João Paulo e Jornal da Manhã Para Jornal da Manhã, para Jornal da Manhã, deixa passar o Boi Tudo certo, desce a dúvida, ele vai com a calda, vai da assiado pelo Jornal da Manhã, recebe e a calda já passa, confere o nó Essa infanzinha paralela, vai dar a canhote, o Boi desacredo, brincar Qual o seu gol, hein? Estava lá, brilho, vai cair, vai ter... Foi o Boi para Jornal da Manhã O Boi, Jornal da Manhã, o Boi, Jornal da Manhã, o Boi, Jornal da Manhã, o Boi, Jornal da Manhã Foi apoiado, meu filho